E nela agora? Viu? Viu como é bom, André? Close, close, fechado. Tudo cabelo. Olha só uma loucura. Você é fechado. O que a gente não faz? Eu vou socar no chão. Você nem lembrava. Ele fez uma coragem pra se libertar. Eu sei. Viver, amar. Que beleza. Então, deixa rolar as meninas do Meia Soquete, Mara Maravilha, matando soldades aqui. Minha mãe deve estar chorando. 13 anos tem, 1987. 37? 87. Olha só, tá vendo? Eu falo, gente, o mundo é pequeno, o mundo é pequeno. Yes. Olha, olha a roupa do Nair, olha a roupa do Nair. Olha só. Olha só. Gente, as meninas são mães já. É bárbaro, isso é bárbaro. Muito legal. Não. Não. Tá vendo?